Você vai aprender agora a fazer um corte militar alto, aquele disfarce bem mais alto Vou te passar aqui a técnica perfeita pra esse tipo de corte Então você vai começar aí com a primeira marcação do corte com a zero baixa Você marca bem em cima, na rescisão bem alta ali Entre a alta e a média você faz essa marcação com a zero baixa Em seguida você faz a marcação de um dedo com a zero alta E lembrando rapaziada, assiste o vídeo até o final pra você não perder nenhuma parte importante Tem muita dica valiosa aqui pra vocês Agora você vai vir com o pente 3 e vai começar a diminuir esse cabelo da aresta Então corte bem mais em cima, então você tem que diminuir o máximo possível desses cabelos da parte de cima Então você vai colocar o pente na alta e na baixa E vai fazendo esse mesmo processo aí de alta acima da marca e baixa em cima da marca Então você vai tirar primeiro essa linha de cima, essa linha mais escura E rapaziada, se você não é inscrito no canal, se inscreva Ativa o sininho pra receber os vídeos novos É toda semana que tem vídeo novo aqui pra vocês Agora com o pente 2 você vai fazer o mesmo processo Alta e baixa E vem distribuindo o pente direitinho ali E passa ele bem Pra você ter facilidade quando você vir com os outros pente Pra você ter que voltar com o pente de novo Então capricha quando você for passar os pente Bem certinho Agora você vai vir com o pente 1,5 pente especial de disfarce 1,5 E vai fazer também a mesma coisa Ele na alta e na baixa Agora você vai usar muito a ponta do seu pente e o movimento em C Então pratiquem esse movimento em C e ponta da máquina Que é ele que vai fazer toda a diferença na hora que você for fazer o seu degradê Então preste bem atenção no movimento No jeito que você passa a máquina A pegada do jeito que você usa ali é muito importante Agora você vai vir com o pente 1 Tome cuidado quando chega no pente 1 pra baixo Conforme esse corte é um pouco de espaço Muito pouco no caso Não tem muito espaço pra você trabalhar os pentes Então tome cuidado pra você não acabar subindo com a marca Então você vai vir com o pente 1 na alta Ali acima dessa linha A linha tá quase sumindo Então você vai caprichar o pente 1 aí Pra tirar o máximo possível do cabelo que tiver aí Não vai sumir a marca total com esse pente Mas vai te facilitar quando vir com outro pente Então você vai usar ali na alta Com a ponta do pente e com ele na baixa Você vai só em cima da linha Então a alta você vai acima Acima dessa marcação E com ele na baixa você vai só em cima da marcação Esse método é muito bom Que você não consegue se perder no corte É muito mais fácil pra você entender Sem muito ali embolar a cabeça ali A mente Então pode praticar Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito Se eu te ligarei vai melhorar demais Dessa forma Agora o pente meio O pente especial de disfarce meio Você vai sumir Com essa marca final agora Essa marcação que ficou Da 0 alta ali Entre a 0 alta e a 1 que você usou Então agora você vai sumir com essa marcação Você vai usar o pente meio Na alta E depois na baixa E agora você vai começar A tirar a última marcação Que foi da 0 baixa Que você iniciou o corte Então com Com a 0 alta Eu vou um pouco acima Daquela marcação que a gente iniciou Então com a pontinha da tua 0 Você vem trabalhando Com calma Como vocês podem ver em vídeo É muito bom você Reparar cada detalhe Pra isso vai te ajudar também Quando você for fazer outro degradê E em seguida Você vem com ele na intermediária É um pouco abaixo Onde você foi com a 0 alta E depois totalmente com a baixa Você vai só em cima da linha Então é Coisa que vai fazer diferença Rapaziada Então você tem que prestar atenção Aí quando você for fazer O teu degradê Faça com calma E rapaziada Também não desista Tá Vamos pra cima Não deixa ninguém te desmotivar É muito importante Você sempre Colocar alguma coisa Tipo Algum barbeiro Que você gosta muito Então se inspirar Tá Pra você não desistir E não deixar ninguém te desmotivar Beleza Agora com a 0 Da maquininha de acabamento Eu vou tirar Esse excesso de cabelo Embaixo Mas pra mim tirar Esse excesso de cabelo Eu venho primeiro Com a pontinha da máquina Só no início Dessa marcação Como eu falei com vocês O movimento É o que faz a diferença Então eu venho só Com a pontinha da máquina Naquele início da marcação Pra não criar uma marca Entendeu Pra não fazer um buraco Depois é só Raspar normal Sem dificuldade nenhuma E rapaziada Pra vocês também Terem dificuldade De fazer um corte Navalhado Eu vou deixar um card Aqui em cima Do lado direito Eu tenho certeza Que esse vídeo Também vai te ajudar Igual esse Que vocês estão assistindo Que tá te ajudando Imagina o vídeo Que eu vou deixar Aqui em cima Também vai te ajudar Muito Depois você corre lá E assista Agora com a tesoura Você vai vir com a tesoura Dentada Tá E o pente ali Aquele pente bem menor Então eu vou pegar A tesoura dentada E vou começar ali A conectar o corte Da máquina Com a tesoura É muito importante Também você ter Uma tesoura dessa Que é dentada Ela te facilita muito Vocês não tem noção Como te ajuda No teu trampo Então só vem dar uma desbastada Ali na lateral Na aresta Pra conectar melhor O corte da máquina Com a tesoura Então você vai dar Algumas tesouradas ali Vai pentear Vai vendo como tá ficando Porque essa tesoura Também ela faz buraco Então tome cuidado também É só você Dar uma, duas, três Tesouradas Pentear e ver como tá Qualquer dúvida Rapaziada Pode deixar no comentário Que eu vou tá respondendo Pra vocês aí Posso tá fazendo vídeo Pra ajudar vocês Tá vendo Com a parte Pequena do pente Eu consigo pegar O cabelo lá embaixo Onde o pente maior Não dá Então também é muito importante Você ter um pente desse Agora com a gilete Eu já deixei a gilete Preparada ali Pra não perder muito tempo Ao colocar a gilete Então só vem ali Marcando só A partezinha da têmpora Porque o cliente Não faz o pé na frente De cada entrada E agora eu vou vir com o aerógrafo Pra dar uma maquiada Nesse cabelo Pra deixar o visual Bem mais legal Como vocês podem ver Até aquela falha Que tem ali Da cicatriz Você consegue esconder Pra fazer uma foto Legal Fazer um vídeo Legal Isso vai divulgar ali O seu trabalho Com muito mais qualidade Então é muito importante Você ter ali Uma foto top Um vídeo top Pra te ajudar A divulgar o seu trampo Então só vem O maquiando E depois eu vou acertar Só a parte do pezinho Com a gilete E tá finalizado Então espero Que tenha te ajudado Espero que tenha te ajudado De coração Quem te ajudou Deixa o seu like Compartilha o vídeo Pra ajudar mais pessoas Tá E não se esqueça De ativar o sininho Pra receber os vídeos Novos aqui do canal E é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau